Seja bem-vindo ao canal Observatório da Televisão. Eu sou Rose Farias e aqui você vai ficar sabendo o resumo da novela Éramos 6, capítulos que vão ao ar do dia 11 a 16 de novembro. No capítulo de segunda-feira, Lola socorre Júlio. Soraya volta para casa. Júlio discute com Alfredo e Lola percebe. Emília observa Gino brincar com Justina. Olga reclama da falta de apoio de Zeca com os filhos. Genu flagra Julinho tentando seduzir Lili. Alfredo se surpreende quando Lúcio o ataca para defender Virgulino. Genu reclama de Julinho para Virgulino. Carlos pega as fotos com Marcelo. Marion conversa com a Laura sobre Júlio. Júlio sente-se mal e manda Julinho e Isabel irem ao casamento em seu lugar e de Lola. Carlos examina o pai e decide chamar seu professor para atendê-lo. Soraya se anima ao ver Julinho chegar ao casamento. Carlos afirma a Lola que o caso de Júlio é grave. No capítulo de terça-feira, o médico avisa a Lola que Júlio precisa ser internado. Isabel critica Soraya por pensar em atrapalhar a cerimônia de casamento de Assad. Júlio se recusa a ser internado e Lola se preocupa. Assad revela a Almeida que pretendia homenagear Júlio em seu casamento. Karine convence Assad a entregar o bônus de Júlio a Julinho. Julinho marca um encontro com Soraya no clube e Isabel desconfia. Alfredo se sente culpado por ter agravado a doença de Júlio. Maria obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as crianças ao piquenique. Afonso leva Júlia e Lola para o hospital. No capítulo de quarta-feira, Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. Olga sente as dores do parto e Zeca se desespera. Lola consola Alfredo. Termina a cirurgia de Júlio. Julinho reclama do comportamento de Lili. O carro de Zeca atola na estrada. Lola se emociona ao ver o retrato da família feito por Marcelo. Carlos avisa Afonso que mandou uma carta para Inês. Lola se preocupa com o estado de Júlio e Zeca decide fazer o parto de Olga. No capítulo de quinta-feira, Lola chama os enfermeiros para cuidar de Júlio. Lúcio discute com Carlos sobre política e Isabel o repreende. Julinho não gosta de ver Marcelo conversando com Lili. Zeca desmaia depois do parto de Olga. Lola conversa com o médico de Júlio. Alfredo se irrita quando Lúcio insiste em falar de Marion. Julinho e Lili se beijam. Clotilde chega à casa de Lola e Isabel fala com a tia sobre Almeida. Karine convence Assad a não visitar Júlio e Soraya se irrita. Lola conversa com Clotilde no hospital. Almeida pede permissão a Assad para visitar Júlio. Isabel e os irmãos se reúnem em volta da cama de Júlio. Clotilde e Almeida se reencontram. No capítulo de sexta-feira, Clotilde e Almeida tentam disfarçar a inquietação com o reencontro. Alfredo se recusa a falar com Marion. Alfredo pede que Marion se afaste de seu pai. Lola se emociona quando Júlio lembra que todos os filhos estavam preocupados com ele. Emília recebe a notícia da volta de Adelaide e se preocupa com Justina. A filha mais nova de Zeca se prende no banheiro e todos se desesperam. Almeida fala de Júlio para Marion. Alfredo diz a Lúcio que não quer mais saber de Marion. Emília conta para Justina sobre a volta de Adelaide. Marion visita Júlio no hospital e se encontra com Lola. No capítulo de sábado, Marion tenta disfarçar sua reação ao ver Júlio, mas Lola desconfia. Júlio recebe alta do hospital. Genu tenta aproximar Clotilde de Afonso. Júlio decide usar o dinheiro do bônus para quitar as prestações da casa. Emília mostra para Justina a fotografia de Adelaide. Soraya discute com Karine. Alfredo conversa com Afonso. Assade coloca Julinho para trabalhar na loja e Almeida se incomoda. Soraya flerta com Julinho. Carlos não consegue quitar todas as parcelas da prestação da casa. Alfredo descobre que Marion esteve no hospital. Emília confessa Higino que teme a convivência de Adelaide com Justina. E Alfredo procura Marion. Esse é o resumo da novela Éramos 6, capítulos que vão ao ar do dia 11 a 16 de novembro de 2019. Aproveite e deixe seu like, comente, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais e confira aqui no canal e no site observatóriodatelevisão.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. Você pode ouvir os áudios também por Spotify, iTunes ou SoundCloud.